Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Inflação desacelera em março. O índice nacional de preços ao consumidor amplo, o IPCA, variou 0,09% no mês. O resultado ficou bem abaixo do resultado de fevereiro, de 0,32%. No acumulado do ano, o IPCA, que é considerado a inflação oficial, chegou a 0,70%. Tanto a variação mensal quanto o acumulado no ano representaram o menor nível para o mês de março, desde a implantação do Plano Real, em 1994. O assunto agora é a declaração do imposto de renda. O prazo acaba no fim deste mês e a expectativa é que, neste ano, quase 29 milhões de contribuintes prestem contas com o leão. Até agora, menos da metade enviou a declaração e, de acordo com especialistas, é bom não deixar para a última hora. O prazo está terminando. Os contribuintes obrigados a declarar o imposto de renda têm até o dia 30 de abril para enviar as informações. A Receita Federal alerta que quem perder essa data está sujeito à multa, que vai de R$ 165 até 20% do imposto devido. Deve declarar o imposto de renda quem teve rendimento e superior a R$ 28.559,70 em 2017. Recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, acima de R$ 40 mil. Teve ganho de capital e operações em Bolsa de Valores. Produtores rurais com receita bruta anual superior a R$ 142.798,50. E quem adquiriu bens no ano passado acima de R$ 300 mil. Uma das novidades na declaração deste ano é que os contribuintes estão obrigados a informarem o CPF dos dependentes a partir dos 8 anos de idade, completados até 31 de dezembro de 2017. Gastos com saúde, educação e previdência privada podem ser deduzidos do imposto devido. Mas é preciso tomar cuidado na hora de preencher as informações para evitar cair na malha fina. Toda vez que a gente faz a declaração de imposto de renda, é importante a gente sempre conferir os dados. E isso é um erro bastante comum. Muitas pessoas não conferem os dados e acabam errando no próprio preenchimento. Isso é bastante comum. A estimativa da Receita Federal é de receber 28 milhões e 800 mil declarações neste ano. Aos atrasados, o supervisor da Receita faz um alerta. Não deixar para a última hora, especialmente para baixar programa, porque as dúvidas surgem na hora do preenchimento da declaração. Então ele precisa pelo menos ver se tem alguma dúvida, se está tudo certo, se tem todos os documentos. É importante que ele comece logo a preencher a declaração. A entrega da declaração pode ser feita por meio do programa de transmissão do imposto de renda, disponível no site da Receita Federal. Outra forma de enviar as informações é por meio do serviço Meu Imposto de Renda, disponível para tablets e smartphones. O estado de Goiás vai receber a partir de amanhã 648 mil doses da vacina contra a influenza, vírus que causa a gripe. O Ministério da Saúde antecipou o envio do lote a pedido do governador do estado. Até 31 de março deste ano, foram registrados 228 casos de influenza em todo o Brasil, sendo 41 em Goiás. A campanha nacional está programada para a segunda quinzena de abril em todo o país, mas os goianos poderão se vacinar antes para melhorar a estratégia de proteção. E quase 11 mil esteticistas, cosmetólogos e técnicos em estética tiveram a profissão regulamentada pelo governo federal. A medida traz reconhecimento para a categoria e mais segurança para o cliente. Saiba por que na reportagem. Massagem, limpeza de pele e tratamentos estéticos. Procedimentos procurados por quem gosta de cuidar do visual. Mas quando se vai atrás de um profissional dessa área, é preciso ter segurança na escolha. Ele se sente assegurado de que é um profissional que fez um curso, técnico ou um tecnólogo, um profissional de verdade e sabe o que está fazendo. A nova lei regulamentou a profissão e tornou obrigatório o curso técnico ou superior. A Camila, que é técnica, pode realizar procedimentos faciais e corporais com produtos liberados pela Anvisa. Já os profissionais de nível superior vão ser os responsáveis técnicos pelos centros de estética e realizar pesquisas de mercado. No Brasil, são quase 11 mil trabalhadores na área de estética. Apenas 437 desse total é homem. A remuneração média desses profissionais é de cerca de R$ 1.520 por mês. São Paulo é o estado com mais profissionais na área, com mais de 3.600 trabalhadores, seguido do Rio de Janeiro e Minas Gerais. O governo acredita que a nova lei vai trazer benefícios para profissionais e pacientes. Os profissionais mudam porque eles terão mais dignidade, mais respeito. Além de ter os seus direitos e deveres, eles passam também o que abrange um pouco mais a nossa preocupação. E daí, essa anuência do Ministério, para que as pessoas que buscam o serviço tenham também a segurança. Para Camila, a regulamentação da profissão pelo Ministério do Trabalho vai fazer com que os profissionais da área se sintam mais valorizados e respeitados. Para nós esteticistas, deu uma importância maior, que não é qualquer um que pode fazer. Que só faz um cursinho de horas, um workshop e já pode fazer. Aí, para mim, as esteticistas já tem uma importância maior, que é um profissional que sabe fazer, que sabe o que está fazendo e dá uma segurança a mais para o cliente. E ainda sobre esse assunto da reportagem, o profissional que comprovar que já exerce atividade na área de estética há pelo menos três anos, pode pedir a certificação de técnico. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR e na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.